1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10! É galera, hoje a gente tá aqui porque hoje é dia de... O Massacral! E hoje eu tô muito ansiosa, tô muito alegre, entendeu? Porque eu quero saber como que tudo isso vai funcionar. Hoje vai ser o grande dia que eu vou tacar ovo na Stephanie porque, gente, juro, esse dia eu tava esperando por muito tempo. Ela tá merecendo isso faz muito tempo. Então, hoje chegou o momento, hoje chegou a hora, hoje chegou o grande dia, tá entendendo o que eu tô falando? Pessoal de casa, já vai deixando muito like, se inscreva no canal porque, pô, que vídeo épico. Bidjão, bidjão, bidjão. Vingança contra a Stephanie. Não, que dona, Júlia. Só que ela merece, entendeu? Ah, não? Bom, gente, por favor, sai do lado da Ana, eu gosto da Stephanie, mas as atitudes delas são deploráveis. Eu odeio talarincagem, eu odeio esse tipo de coisa. E eu nunca vou apoiar ninguém. Exato, bate, bate, bate. É só isso que namora. Mas é isso, gente. Hoje eu vou fazer isso com a Stephanie e é isso, pô. E eu tô com medo, sabe por quê? Por quê? Agora, beleza, ela tava tudo isso com o Vini. Aham. O Vitor e ela tá fazendo a academia no mesmo lugar. Ah, mentira. Ah, pronto. Ela vai ficar fazendo agachamento, mostrando a raba pra ele. Mentira. Ah, pronto. Gente, eu não duvido, eu não duvido. Mas é isso, eu vou chamar uma pessoa pra vir pra cá. Vou gritar. Galera, cola aqui todo mundo aqui fora, rapidão. Vem, 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 vem. E aí, galera, tá todo mundo aqui, porque hoje chegou o dia da vingança, finalmente, tá? Uh! Vai, coisa boa. Ó, a gente já tá aqui com os ovos. E eu tava pensando aqui na minha cabecinha de vento, a gente fazer o quê? A gente já fez que a gente tá numa festa, beleza? Rolezinho. Aí, alguém, quem puder? Eu acho que é a Bruna mesmo. A Bruna. A Bruna, ela vai chegar. A Stephanie, ela vai chegar. E você vai abrir a porta pra ela e falar assim, ó, tá rolando uma festa, entra lá e a gente vai ter... Fecha de surpresa pra você. Exatamente, fecha de surpresa pra você. E fica com o olho fechado. Ela todo momento com o olho fechado. Não desce e ela abrir o olho de jeito nenhum, tá bom? Tá bom. Tá bom. Aí, você vai falar pra ela ficar bem aqui, porque aqui vai ser o lugar que a gente vai tacar essas maravilhinhas aqui e isso aqui também. Então, entendeu? Tudo certo? Então, marcha! Agora, só esperar a Stephanie chegar. Ela ganhou o grande presente dela, né? Meu, ela tá quase chegando. Será? Letícia, não dá mais pra esperar, filha. Já tá muito tempo esperando. Mano, será que ela vai vir mesmo? Vamos se esconder? Tipo, se prevenir? Não precisa, que a gente tá fazendo um rolezinho. Será que ela tá passada? Será que ela sai também? Com quem? Com o Vini? Ah, não tem isso não. Quem vai ficar com a farinha? Ó, eu quero ficar com o ovo. Eu posso dar uma mãozada da farinha? Então, eu potei a canela também. Ah, pode ser. Eu quero... Não, eu vou ficar com a farinha. Ah, não. A farinha é muito pesada pra mim. Então, eu vou ficar com o ovo. É ovo. Ó, é pra todo mundo pra cá, tá bom? Ah, eu quero um aqui. É, todo mundo vai pegar. Todo mundo, todo mundo. Ah, eu quero o ovo. Ah, não. Eu vou pegar o ovo. Ó, tá todo mundo aqui pegando o ovo. Quem que não pegou, quem que não pegou. Eu não, né? Você não pode pegar. Não, não vai. Meu Deus. Olha se a gente tá fazendo isso aqui, ela nem chegar. Nossa, divina. Ah, não fala isso não. Para. Eu tô torcendo pra você. Toma que eu chegue. Exatamente, exatamente. Meu Deus, Ana Júlia. Enche a mão aí. Enche a mão aí. Enche a mão, vai. Ai, meu Deus, minha bunda. Quem tá segurando nada aí? Eu tô segurando a mãozada. Ela tá com o olho fechando. Chegou? Ó, é ela, é ela. Vai, Bruno. É o momento. Ai, meu Deus do céu. Ó, lembra, 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 lembra. Lembra uma coisa. Deixa o olho dela fechar. Esconde aqui na cortinha. Tá. Esconde aqui na cortinha. Calma, tô indo. Oi, Té, Té. Oi. E aí, como foi o treino? Vamos, meu Deus. Ó, vem cá. Seguinte, deixa eu te mandar oito real aqui. Eu não sou boa, mas não é um segredo. Tá rolando uma peça surpresa. Aqui. Pra você. É uma surpresa, né? Porque nossos amigos estão rolando. Pra ter surpresa, porque tem umas coisas muito legais lá fora que você não pode ver. Então eu vou te levar lá, mas você fecha os olhos. Tá. Tá? Não, pera. Fecha. Eu vou tirar a roupa, porque eu tô com calor. Você gosta, né, de peixe top? Uai, não, porque eu tô com calor. Eu tô com medo. Tira. Mas me guia, né, Paula, meu celular. Calma. Tá bom. Dá. Cadê? Bora descer. Cuidado. Mais um. Mais um. Ui. Mais um. Bruno, eu quero ir. Vira pra cá. Não, não tem mais. De enquanto. Vai pra frente. Vai pra frente. Tô lindo. Eu tô muito nervosa. Tô com medo. Eu tô muito nervosa. Eu tô com medo como que vai ser essas coisas. É, bora, bora com a surpresa. A frente. Pode reáter. Pode normal. Bota. O olho. Não abre o olho, hein. Tá. Mãe, eu tô nervosa. Mas se fosse surpresa, você não teria que ter uma surpresa. Ah, mas aqui é uma surpresa especial. Mas é? A surpresa de quê que eu ganho meu aniversário hoje? Mãe, eu tenho muito nervosa. Assim, tem umas coisas especiais que rolam que fazem o que a gente queira que eu tô comprando. Ah, aqui tá frio. Aqui tá frio. É, mas que a gente tá na parte externa. O que tá acontecendo? Ai! Pode ir, pode ir, pode ir. Calma, você vai me jogar na piscina, Bruno. Eu vou te matar. Não, imagina. Vai mais um passo. Vai mais um. Não quero mais. Que medo é esse? Eu não quero mais. Vai mais um. Você tá me encoxando. Você tem que ir no cenário da foto. Calma. Pra você poder. Tá empurrando pra piscina. Pra você ficar bem no vídeo. No TikTok. A gente fez um cenário do TikTok pra você. Se posiciona. Só abre a hora que eu contar, hein? Eu vou contar até 10. Aí você abre. Tô com medo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tô com medo. Que feio. Que feio. E Stephanie. Mano, qual que é o problema de vocês? O Bruno, você é minha amiga ou o inimigo? E mais um, minha? Eu sou sua amiga, mas eu sou amiga da Letícia também, né? Da larica. Da larica. Da larica. Não é, cara? Você não tava conversando com o Vini? Não! Ah, tá. Eu fiz um áudio pra Sarah falando que você mandou foto e ele te chamou pra sair e não sei o que. Não era não. Ficou idiota, cara. Era trollagem, sua burra. Trollagem? Calma, calma. Como assim era trollagem? Eu tava trolando. Eu mandei um áudio. Eu sabia que ia chegar em você. Como assim? Para, para. Não, não, para. Para, para. Dudu, eu vou tacar e você tá boa. Eu tô ajudando ela. Ela não foi. Quem mandou você citar a larica? Não, não é por favor. Ô, Estetoli, nossa, que... Estetoli, como é que você sabia que ia chegar nela? Olha o meu tênis. Para de me guiar. Por que você ia falar pra Sarah, que é sua melhor amiga, mandar foto, falar da conversa, tudo? Porque eu sabia que ia chegar na Letícia, de certo, né, Bruna? Você não vê, não tem derrônio. Por que você fez isso? Pra trollar você, cara. Mas por quê? Você sabia que era a larica dela? É óbvio. É de propósito? É óbvio. Pra quê? Porque eu quis. Pra machucar ela? Machucar porque eu nem quero nada com o Vini, cara. Posso? Vem aqui. Eu queria entender mais ou menos. Mas eu nem participei, eu cheguei agora. O que tá acontecendo? Que mentira. Mano, eu não participei. Ah, não. Tá, não pode se poupar. Então me dá um abraço? Ah, claro. Meu. Olha, pra você ver que eu sou fiel, ó. Eu vou tentar o que vim também. Meu Deus. Pronto. Tá feliz agora? O que tá acontecendo? Pronto. Meu tênis é gote. Tem ovo no meu tênis. Tá com problema, tá? Cara. Agora que você tá toda suja, a gente pode tomar banho junto, tá bom? Ah, ovo. Sai fora. Tá, ô Stephanie. Posso falar? Eu espero que isso aqui hidrate o cabelo. Que legal. É, eu tenho uma toalha, não tô enxergando. Dá uma toalha pra ela, dá uma toalha pra ela, meu pai. Ô Stephanie, eu preciso falar com você. Vem aqui, vem aqui. Eu não tô enxergando nada. Dá uma toalha pra ela, meu Deus. Ô meu pai amado. Vamos rolar mais. Não tem como ser mentira, eu tinha isso. Ela falou que era toalha. Como é que ela ia saber que eu ia ver? Como é que ela sabia que eu ia atrás de escutar? Não. Meu amor, eu tô achando muito suspeita. Eu acho que ela tá metendo caô. Cadê a toalha? Porque mandou áudio. Cara, olha isso. E ela falou pra Sarah, que é a melhor amiga dela. Não tá fazendo sentido isso, mano. Não tá, não tá. Eu acho que ela só tá tentando se justificar. Pra parecer uma toalha. Eu vou, eu não sei. Eu acho melhor você tentar conversar com ela. É. E sempre mesmo, a real. Mano, mas eu acho que ela mentiria pra mim, não sei. Eu vou ver, eu vou ver. Eu vou esperar. Então, eu não sei. Não, eu não quero. É... Meu Deus! Que surra! Você se limpa, cara! Vai tomar seu c... Quando? Que que isso? Que que tá virando aqui? O que que tá acontecendo? Que mojo! Ai, eu não! A principal... O que que você tá fazendo, Letícia? Que louca! Oi, Stephanie! Mano, que louca! Oi, Stephanie! Vamos conversar? Conversar parado! Mano do céu! O que que tá acontecendo? Mano, é só um pouquinho de ovo e água! Muito boa! Tchau, Tchau! Campan! Também. Tchau, tchau! Obrigado.